Vou te trazer uma história que eu não sei se você está lembrado não. Você aí de casa, viu alguma viga da perimetral passar aí? Aquela viga de 20 toneladas passando? Pois é, nem você viu e nem a polícia até agora sabe. Oito meses depois, o mistério continua. A perimetral já era e sob os escombros muito mais do que em Túlio, onde foram parar as cinco vigas que desapareceram da noite para o dia. Eu? Eu é que vou saber. Muita gente grande está no meio disso aí. Porque gente pequena não pode fazer uma coisa dessa. Calma aí meu povo, porque nem a polícia sabe. São oito meses de investigação e nenhum avanço. O inquérito nem foi concluído. As vigas de 40 metros e 20 toneladas e parte de uma estrutura metálica estavam guardadas em um galpão no Caju e sumiram. A polícia já ouviu 35 pessoas e nada. Dinheiro nosso que pode sim virar pó. Sumiu. Tomou Doryu. Hehehe. Tomou Doryu.